Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Marco Azencio anuncia a saída do Real Madrid no final da temporada depois de vestir a camisa merengue por oito anos. Marco Azencio anunciou sua saída do Real Madrid no final da temporada. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador agradeceu o tempo que passou no clube da capital espanhola defendeu, desde muito jovem, o Real Madrid se tornou minha paixão, meu sonho e meu objetivo mais precioso. E tive o privilégio de tornar esse sonho realidade durante esses anos maravilhosos. Quero aproveitar esta oportunidade, para contar real os meus sinceros agradecimentos ao Real Madrid, ao seu presidente, conselho de administração, treinadores e a todas as pessoas que trabalham incansavelmente nos bastidores, para fazer deste clube, um clube tão especial decidir iniciar uma nova jornada, em busca de um novo, projeto para alcançar novos golos. Obrigado madridistas pelo vosso apoio incondicional. Voltaremos a encontrar-nos num lugar maravilhoso no caminho do futebol. Carlo Ancelotti perde um de seus jogadores de ataque mais importantes para a próxima temporada. Na temporada 2022-2023, o jogador de 27 anos, fez 42 jogos em La Liga e Champions League, marcando nove gols, e contribuindo com sete assistências. Na janela de transferências, o Real Madrid procura um avançado. Além de perder a Zencio, o clube já pensa na substituição de Karim Benzema. Obrigado. Obrigado.